Música Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda E palavra por palavra Eis aqui uma pessoa Vem brigando Coração da boca, peito aberto Ou sangrando São as lutas dessa nossa vida Que eu estou tentando Quando eu abri minha ganta Nas minhas mãos E o meu corpo tão suave Transportando toda raça e emoção E se chorar Salmo e adeus Sou isso Dança, espante, cante Que eu ganhei a moça pra cantar Quando eu soltar a minha voz O favor, entenda É apenas o meu cheiro de viver O que é amar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.